Deus é amor. Essa é a mensagem de hoje, pra mim e pra você, nessa oração da manhã, aonde o Evangelho e também o Evangelista João nos diz que Deus nos amou por primeiro, entregando o Seu Filho em resgate de cada um de nós. Seja bem-vindo ao meu canal, você que já é irmão de anjo, deixe seu like, ative o sininho de notificações para receber todo o mover de Deus que acontece aqui. A Palavra de Deus se encontra em João capítulo 4, versículo de 7, seguinte diz assim, Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus. Quem não ama não chegou a conhecer o Senhor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou. Entre nós, Deus enviou o Seu Filho único ao mundo, para que tenhamos vida por meio dEle. E nisto consiste o amor. Não fomos nós que o escolhemos, mas Ele que nos escolheu, e nos amou, e enviou o Seu Filho como vítima pelos nossos pecados. A Palavra do Senhor, graças a Deus. Você é amado. Deus tem um olhar especial sobre a Tua vida. Nesse dia eu quero garantir para você algo muito importante. O Senhor tem amado você com um amor imenso. Ele tem manifestado na Tua vida, na Sua graça, no Seu amor. Um amor infinito. Ele não tem desistido de você. O que consiste nesse amor é que Ele se entregou e deu a Sua vida para a salvação da nossa. Ele te encontra nesse dia de hoje. E eu vim aqui, olhando nos Teus olhos, para dizer para você que Deus não se esqueceu da promessa. Que o Filho de Deus se entregou para que você possa ter vida e vida em abundância. Tome posse dessa graça de hoje, tome posse dessa verdade de hoje sobre a Tua vida. E saiba com certeza, o Teu Deus cuidará de todas as coisas com amor incondicional. Derramando sobre a Tua vida, sobre o Teu coração, a certeza de que você não anda sozinho nesse mundo. Nesse dia de hoje, a primeira leitura da liturgia hoje quer dizer para nós que Deus é amor. E este amor é capaz de transformar as nossas vidas, é capaz de transformar a nossa história. Este amor é capaz de manifestar a Sua graça incondicionalmente sobre a nossa vida. E eu quero pedir, nesse momento, para que o Senhor se manifeste mais uma vez sobre você, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. E que Ele venha, venha com poder, manifestar a Sua misericórdia sobre eu e você. Senhor nosso Deus, nós te pedimos neste momento, manifesta, Senhor, a Tua graça, manifesta, Senhor, o Teu amor, manifesta, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E nós te pedimos, Deus, dai-nos a Tua presença, para que não possamos desfalecer no caminho. Se você crê nisso, escreva aqui nos comentários. Eu sou amado de Deus. Escreva aqui. Eu sou amado de Deus. Compartilhe e mande para os seus amigos hoje à noite. Eu te espero no poderoso Terço dos Anjos, lá no terceiro dia da novena do Padre Léo, que tem sido poder, poder puro. Chame uma pessoa para estar conosco. Um grande abraço. Que Nosso Senhor abençoe Sua vida.